O incêndio foi num terreno baldio, no bairro Pinheirinho, em Bato Branco, na tarde dessa segunda-feira. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve lá para combater. Nessa situação hoje, ela era isolada, não tinha risco a nenhuma residência, nenhum bem material, apenas o lote em si mesmo. Mas, de qualquer forma, é bem prejudicial. E a gente pode ver ali que tem túlios, tem lixo, o pessoal coloca aí. Então, a gente não recomenda a limpeza do lote através da queimada. Neste período, as equipes registram um volume alto de incêndios à vegetação. O pedido à população é de consciência. Qualquer foco de fogo pode se tornar de grandes proporções, atingir moradias, a mata. Imagine que tenha uma residência ou algum outro bem perto ali, né? Tem até uma construção, só que está, como eu disse, isolada, né? Mas o fogo pode se alastrar, pode fugir de controle. E depois que pega fogo numa casa, é bem difícil, né? Para a gente fazer o controle, até acionar, até a equipe chegar no local. Então, o risco é muito grande. Muitas vezes, o local do incêndio é de difícil acesso. E não permite a aproximação do caminhão, o que dificulta o trabalho. A gente teve que colocar o caminhão à distância segura também, porque a gente não tinha como acessar o local, foi manual, enfim. Então, é bem difícil mesmo. A gente recomenda que o pessoal, na limpeza do lote, contrate uma empresa responsável e tal. Não faça queimada, porque é muito perigoso. Incêndio ambiental é crime. Se alguém ver, denuncie, né? A gente tem os canais da prefeitura para fazer a denúncia. Então, é importante também a vizinhança, a própria sociedade, ficar de olho nessas queimadas aí. O local do incêndio ambiental, durante a tarde dessa segunda-feira, no bairro Pinheirinho, tinha bastante entulho. Entulhos, que são criadouros de bichos peçonhentos, e pelas chuvas, são peças que acumulam água e facilitam a proliferação do mosquito transmissor da dengue.